E eu tô na área, voltei com a cabeça de homem, mas o coração eternamente de menino Vamos bater um papo na nossa resenha com o professor Guilherme Filgueiras Professor, que alegria em tê-lo conosco, boa tarde professor É um prazer sempre estar com vocês É um bom papo, né Jorge Ueli? Ferreira, acima de tudo é uma pessoa, uma esportista, um professor, um acadêmico Que pensa o esporte em alto nível E esse papo interessa muito para o esporte que quer crescer, quer se desenvolver Porque nada acontece por acaso Existe uma pesquisa feita pelo professor Guilherme há 40 anos Que dá um diagnóstico do que é o futebol, o esporte do Espírito Santo E existem alguns caminhos que possam ser seguidos E esse caminho ele vai apresentar no Fórum de Ciências do Futebol Lá na UFES, na sexta-feira, o dia inteiro, sábado pela manhã E a abertura será feita com a sua exposição, né professor? O que o senhor vai mostrar lá efetivamente? Boa tarde É, Bueli Ferreira, é um trabalho que já está sendo feito no aniversário de Vila Velha há muito tempo É uma pesquisa sobre futebol, que envolve o futebol capixaba, brasileiro e mundial E nesse fórum a gente está lançando um livro sobre essa pesquisa É uma pesquisa que conta todas as dificuldades O que é que a gente pode melhorar através desse trabalho Principalmente o futebol capixaba, né? Primeiro a gente discute o futebol capixaba Depois o brasileiro e depois o mundial Então esse fórum vai acontecer dia 13, agora, sexta-feira, na UFES O mais importante disso aí, Bueli, é que essa pesquisa também Ela foi aprovada no Congresso Científico Latino-Americano da FIEP Lá em Foz do Iguaçu Ela foi aprovada, foi aceita esse trabalho E vai ser apresentada de 18 a 22 de janeiro Lá em Foz do Iguaçu, a nível internacional Vai fazer parte dos anais desse congresso Então é uma pesquisa nossa Tem de São Paulo, do Rio, Minas, Maranhão E uma de Vila Velha, que é da Universidade de Vila Velha Vou fazer o seguinte Vou deixar uma pergunta, professor Da onde vem essa paixão? Esse amor pelo esporte? Professor formado pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo Mas antes, professor, eu tenho o recado do Banestes O Banco do Estado do Espírito Santo Hoje eu quero mandar um alô pra galera que tá doida pra comprar um carango Quer saber como é o melhor jeito de trocar de carro? Ou pegar o seu primeiro poçante? Vou te contar uma coisa É mais fácil do que vocês imaginam Procura o Banestes Seu crédito tá no Banestes Pessoal, hoje em dia a pergunta que a gente mais escuta é Como? Como abrir um novo negócio? Como dar entrada em um apartamento? Trocar de carro, gente Como? Parece complicado, né? Mas não é O Banestes tem as melhores soluções de crédito pra você Aqui tem empréstimo pra veículo Pra imóveis E até empréstimo no app E ainda tem empréstimo consignado Pra gente crescer junto Precisa de crédito? Banestes Digital quando você quiser E ao seu lado sempre que você precisar Pessoal, da onde vem esse amor? Essa paixão pelo esporte, hein? Rapaz, eu costumo dizer o seguinte Eu nasci em 45 Eu acho que desde aquele Quando eu tava já lá na barreira da minha mãe Eu já fazia esporte Meu pai era uma pessoa muito esclarecida E ele incentivava todos os seis filhos a fazer esporte Eu morava em Itapimirim Que eu ia do Atlético Itapimirim E lá eu comecei toda a minha vida esportiva Quando vim pra Vitória Vim pra Santa Helena Já frequentava O Vena Doblei antes disso Eu tinha uma tia que morava ali Do lado do Do Vena Doblei E a partir de 59 em diante Foi uma sequência natural Agora, professor Você jogou futebol de salão Jogou basquete Jogou também futebol de campo Jogou mais o que, professor? Volebol Volebol Não, não Volebol Ainda não Volebol Foi secretário De Vitória do Esporte Lazer É uma história Foi o primeiro gol no Parque Zé da Bola Foi feito pelo professor Guilherme Filgueira Em uma homenagem Ao grande atleta Ao grande governador de futebol brasileiro Zé da Bola Aliás, vou revelar aqui um bastidor Antes de começar o programa A gente falava sobre o estádio Cleber Andrade O professor Guilherme deu uma sugestão Que eu acho que tem que ser levada a sério Colocar o busto do Zézinho da Bola Em frente ao Cleber Andrade Para ser reverenciado Esse craque do futebol do Espírito Santo Busto do Fontana Que é o único capixaba campeão do mundo Aí eu modestamente falei Bota o busto também Do ex-presidente do Rio Branco Cleber Andrade Que foi quem idealizou tudo aquilo ali As pessoas precisam cultivar a história do esporte Ferreira Não ficar com medo do passado Ferreira, eu acho que isso aí é fundamental Nós tivemos agora um campeonato mundial Em Vitória Em Escaria Sica E a gente não mostra aquilo que nós temos Você vai em Belo Horizonte No Mineirão Tem toda a história do futebol mineiro Você vai em São Paulo No Rio E aqui no Espírito Santo Não tem uma foto Um painel com Zé da Bola Fontana Sávio Giovanni Vários atletas de nível internacional E a gente fica sem história Lá teria que criar Já foi até aprovadas pela Assembleia O Centro de Memória do Futebol Capixaba É uma sala Em que as pessoas vão conhecer Toda a história do Futebol Capixaba Para a gente reverter Esse quadro tão ruim hoje Que a gente está na Série D do Campeonato Brasileiro Jorge Boeri Vamos continuar com essa resenha aqui Com o professor Guilherme Filgueiras Professor, lá no fórum Que começa sexta-feira na UFIS Qual será a tônica Do seu recado Da sua mensagem A quem vai participar Primeiro, Boeri É fazer uma exposição do Futebol Capixaba Eu acho que isso é importante É fundamental Porque tudo aquilo que se faz hoje Secretaria de Esportes do Estado Do Estado Kleber Andrade Foi feito por pessoas Há cento e tantos anos atrás Eles que começaram essa história Então nós temos que reverenciar Porque hoje as pessoas estão Num patamar Diferente do que era o nosso Era muito difícil Eram as quadras descobertas Eram campos ruins Não tinha transporte E essas pessoas deram a condição de hoje Nós temos um estádio a nível internacional Nós temos uma Secretaria do Estado do Esporte Mas que não é reverenciado Então a ideia lá nesse dia É fazer uma exposição Sobre o Futebol Capixaba Apresentar esse trabalho Que é um trabalho que Poxa, infelizmente Nossos clubes Nós não querem conhecer Não sei porquê Porque é uma pesquisa Que começou em 2015 Envolve 550 jogos observados E é uma tendência natural O futebol brasileiro fala Poxa, mas quem são os melhores O Santos e o Flamengo O Santos com o Paoli E o Flamengo com o Jesus lá Mas na hora do jogo Do futebol brasileiro Eu assisti Palmeiras e Cruzeiro Nossa, é terrível O nível está muito fraco Então se a gente não mudar Essa mentalidade Desde a base Começar isso Que nós vamos mostrar lá É apresentar um trabalho Que você começa Desde a criança Que ela começa Transformar Essa mentalidade Do jogo para trás Das faltas Dos chutões Das laterais Em coisas objetivas Às vezes do campo Para a gente mostrar Que nós também podemos ser igual O Santos e o Flamengo E o Roger Sênio Do Fortaleza É um modelo Sem dinheiro O filme do Fortaleza Joga de uma maneira Diferente Não no lugar do brasileiro Jorge Ueli Mais algum detalhe Que você queira acrescentar Com o professor Guilherme Filgueiras Professor, pelo que a gente consegue Absorver do seu trabalho O futebol De maneira geral Precisa ter comprometimento Talento e intensidade Porque o que aconteceu Com o Cruzeiro Foi total falta De comprometimento Daqueles jogadores Que ficaram marcados Pela torcida No futebol do Espírito Santo Qual é a sua perspectiva Para trabalhar Esses três valores Esses três elementos Olha, Buera Eu tenho falado muito Sobre o antes da Copa Da Série D Que o Vitória E o Real Norte Vão participar Se a gente não torcer Equipes de nível Do futebol brasileiro Para jogar contra Essas equipes nossas Pelo menos quatro vezes Antes do início Da Série D A gente vai ficar Num futebol Que é jogado Entre Vitória Rio Branco Desportiva Serra Tupi Mas que não representa O futebol nacional O time de Minas Joga com o Cruzeiro Com o Atlético Com a América E no Rio de Janeiro Joga com o Flamengo Fluminense Então eu acho Que a gente tem que ter Uma Copa do Espírito Santo Que convide A clubes de fora Para antes de começar O campeonato da Série D Ou a Série Verde Qualquer série Que o Espírito Santo Fora do nosso estado Tem essa Porque você só aprende Você melhora Se jogar com a equipe melhor Nós tínhamos um intercâmbio Naquela época Maravilhoso Né Jorge Tivemos Mas hoje em dia Os grandes clubes Vêm ao Espírito Santo Enfrentar times de fora Pelo Campeonato Brasileiro E a gente perde em intercâmbio Esse aqui é o maior problema Né Ferreira Eu acho que Nós estamos fazendo Uma campanha Para que nossos filhos Nossos netos Sejam do orçador Do Flamengo Do Botafogo Do Fluminense Não do Rio Branco E da Esportiva Porque você traz Campeonato Sub-20 para cá Você traz campeonato De jogo de Flamengo Fluminense Divulga através Das escolinhas Os clubes de fora Então eu acho Que a gente não está criando Nada que possa beneficiar O futebol caprichado Professor Guilherme Figueiras Feliz Natal E o ano de 2020 Com muitas conquistas Vitórias Saúde e proteção divina Obrigado Ferreira É um prazer sempre Grande Muito grande Estar com vocês Desejar um Feliz Natal A toda Os telespectadores Da TV Capixaba Me colocar à disposição Para qualquer coisa Você sabe disso E um bom 2020 Para todo mundo Jorge Mery O seu destaque final Reforçando que O fórum acontecerá Sexta e sábado Na UFES Com o professor Guilherme E a porção de professores E pesquisadores Da academia É muito importante Pensar o futebol E no sábado de manhã O presidente da federação Gustavo Vieira Dá uma palestra Sobre a realidade Do futebol caprichado Para você telespectador Uma ótima quarta-feira Boa tarde Valeu galera Dá um tchau lá professor Dá um tchau lá professor Um tchau professor Aê Boa tarde 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 A CIDADE NO BRASIL